Mas não foi só glória, uma vez, uma mesma ligação, me ligou, assim, assim, assado, era um cara aqui do Brasil mesmo, fui, cheguei pro cara, falei assim, cara, já tô fazendo isso com alguns caras lá de fora, assim, assim, assado, isso foi em 2000, final de 2004 pra 2005, mais ou menos, eu já tô fazendo isso pra alguns caras, então, o cara veio do Rio de Janeiro pra Congonhas, sentei com ele, a mesma conversa aqui, ó, que eu faço, assim, assim, assado, sentei com o cara e tal, falou assim, não, eu quero, só que aí eu falei, caí numa grande armadilha que foi a melhor lição da minha vida, cara, eu falei assim pra ele, cara, é o seguinte, o banco vai me pagar 50% do spread lá, que eu já tenho um contrato com o banco, só que a performance, em vez do banco tirar a performance e me pagar numa conta lá no exterior, me paga direto aqui no Brasil, isso em 2004, e, cara, quando fui em 2005, eu cheguei numa viagem internacional, julho de 2005, julho de 2005, cheguei numa viagem internacional, feliz, tava, cara, eu tava ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro, eu ia chegar a ganhar 50, 100 mil por dia, cara, coisa de louco, muita grana, fui lá nessa viagem, eu tava louco pra comer um pão de queijo com café, sabe, da casa do pão de queijo mesmo, aqui em Guarulhos, fui lá, passar o cartão, recusado, cartão, recusado, aí eu falei, caramba, que coisa, mó marra, cara, mó, sabe assim, quando foi um aprendizado de Deus, assim, também pra mim, ia falar, meu irmão, você não é nada, meu irmão, baixa o seu faixa aí, filhão, liguei pro gerente, a gerente, mó marra, mas eu tenho dinheiro no banco, sabe, malão, eu falei assim, vem pra cá que eu quero falar com você, cheguei lá, tinha um processo, a CVM, cara, começou a investigar, mesmo você estando lá fora, mesmo eu estando lá fora, CVM, Ministério Público, entrou Polícia Federal, um monte de coisa, por quê? Porque eu tava no Brasil e eu tinha trabalhado, a mesma coisa que eu tava fazendo pros gringos, eu peguei um cliente aqui no Brasil, e aí, ele tava me pagando aqui, só que aí teve alguns rolos desse cara, também, coisa ruim, não legal, quebraram o sejeiro bancário e me pegaram, beleza, cara, pra você ter uma ideia, eu gastei uns 500 mil com o advogado, caramba, que eu não tinha, cara, porque travou tudo, minha conta, só pra você ter uma ideia, eu fui de São Paulo várias vezes, cara, de São Paulo de carro, e eu tinha que ter um advogado que aceitava ir de carro, pra resolver as paradas lá, porque travou minha conta, minha vida inteira, travou, fiquei até 2011, tava cheio da grana, mas não podia usar nada, cheio do dinheiro, cara, cheio do dinheiro, tá tudo travado, quando foi em 2011, eu fui chamado numa carta precatória aqui em São Paulo, aqui na Ministro Alves, sabe aqui, onde teve até o negócio da Lava Jato ali, conheço bem ali, a juíza me chamou, da juíza Federal, me chamou e falou assim, Herman, é o seguinte, esse processo chegou aqui pra mim, eu sei que você é de São Paulo, você tá numa carta precatória, você é esse assado, e eu tenho uma proposta pra você, eu falei o quê? falou assim, ó, é o seguinte, você deixa esse processo ir até o final, ou você cessa esse processo hoje, mas você vai ter que, por dois anos, fazer uma pena aqui, a pena era ou entregar a cesta básica, não, entregar a cesta básica não, a pena era, de dois em dois meses eu tinha que ir lá assinar o livro perante o juiz, e eu não podia sair de casa acima das oito da noite, durante dois anos, olha que louco, e eu não podia, eu não podia, o que mais, não podia viajar mais de oito dias fora de São Paulo, foi feio, por quê? Por conta dessa pessoa que eu captei aqui no Brasil, fez coisa errada, cara, e eu entrei de gaiato, gaiato entre aças, porque foi mó inocência, cara, nem, eu, pra falar a verdade, cara, eu não entendia nada de CVM, você fala de CVM comigo, eu sei tudo hoje, tudo, aí o que acontece? Cai nessa, e aí, cara, eu fui lá, eu falei, não, eu quero fazer, eu fui com o meu advogado, né, eu falei, não, eu quero fazer esse acordo, aí fiz dois anos, aí a juíza falou, não, eu vi que você paga os impostos de direito, você não dá problema, não sei nada, vamos fazer esse acordo, você já acaba com isso na sua vida, tal, não sei o quê, falei, não, pô, legal pra caramba, muito obrigado, tal, fui lá, assinei o livro, de dois em dois meses, tava lá, mas mesmo, mesmo fazendo isso, eu ia pros Estados Unidos, viajava pra caraca e dava, e dava, e eu só avisava lá, assinava lá, é, assinava, ó, tô indo pros Estados Unidos, vou tal dia, volto tal dia, tal, e deu tudo certo, e aí, cara, quando foi em 2013, cara, todo o meu patrimônio desbloqueou em 2013, caramba, demorou, hein, cara, de 2000, vê se eu sofria, cara, sabe como que eu vivia? O Maurício e o Daniel lembra, eu vivia com cartão, com cartão que eu só, só sacava o dinheiro daquele spread lá do banco lá, lembra? Então, é, eu tinha uma via sacra, todo dia eu ia em um posto, eu ia em um posto na, na, em dois ou três postos de gasolina que tinha aquelas máquinas 24 horas e sacava ali, tipo, sei lá, mil, dois mil por dia pra, pra ter a grana ali pra pagar, advogado, pra pagar um monte de coisa. Eu vivi isso de 2005 até 2000 e, até, é, até 2011, na verdade, porque desbloqueou, só que olha só que louco, acho que nem precisa entrar nesse âmbito aqui, mas 2011 desbloqueou, só que eu chegava nos bancos e falava assim, não, já tá desbloqueado, o juiz desbloqueou aqui e tal, né, mas o juiz, pra bloquear, ele só fala o CPF, eles bloqueiam, né, pra desbloquear, durou mais dois anos, porque o banco falava assim, é, mas o juiz não falou qual que era a conta, qual que era o CPF, ele queria um detalhado, eles queriam um dinheiro parado lá. Dificultar, né, dificultar pra você sacar o negócio. Exato, nossa, foi... Caramba, aí só aí que você conseguiu pegar tua grana de volta, então. Só aí. E aí